Música Aqui você tem uma visão imensa de toda essa área Por onde eu costumo fazer vídeos Eu estou aqui na região de serra Você vê aí como tem muitas matas E a região também é muito alta Olha só a altura Certo? Muito alta essa região Todos os lados aqui são serras Para esse lado aí também é serra Olha só Muitas serras Aqui a gente vê A vegetação Uma coisa maravilhosa Aqui embaixo Tem uma grota Só que a gente não consegue ver a água com facilidade Porque está coberto de De ramas, de matos Mas tem muita água Nessa grota aqui também Essas zoadas são das águas Porque aqui é uma região Muito rochosa Cheia de rocha Inclusive Eu estou aqui em cima de uma pedra Mostrar aqui para você A pedra que eu estou Certo? Olha só Aqui é a pedra que eu estou Muita pedra Os roçados aqui Eles são Plantados E capinados com dificuldade Porque existe muitas pedras Olha aí como é que é aqui Muitas pedras mesmo Muito bonito aqui A visão que eu tenho Cidade e natureza Tudo No mesmo vídeo Uma coisa maravilhosa Uma coisa maravilhosa de se ver Eu vou descer aqui Eu vou mais para cá um pouco Para me mostrar aqui para você Esse outro lado Vou mostrar aqui para você As maravilhas que nós temos Uma vegetação De Encher os olhos Olha só Meus amigos Olha só Como é que está aqui As plantas Elas já estão Começando a florar Olha como é bonita Essas serras Muito alta Essa serra Várias serras Antes eu fiz um vídeo Mostrando essa mesma serra Mas não estava Tão bonita Quanto está hoje Depois De muitas chuvas Aqui no Ceará As serras Ficam assim Muito verdes Essa vegetação Fica Muito boa De se olhar Fica Fica Eu estava com muita vontade de trazer esse vídeo para você mostrando aqui essa região nos meus vídeos sempre eu mostro roçados e alguns açudes já tenho mostrado também açudes mas hoje eu gostaria de mostrar essa região serrana essa região da serra de uma forma mais focada para os altos das serras uma região que se eu pudesse passar o dia todinho aqui eu ficava só para mim ouvir os cantos dos pássaros a zoada das águas e o som do vento nas árvores é muito bom é uma terapia mesmo estar aqui nesse recanto nesse local não Tchau. A nossa Itapipoca é uma cidade Que ela é bastante grande É uma cidade Boa de se morar E logo Aqui antes da cidade Por lá de cada cidade Nós temos o açude Da nação Eu já tenho feito um vídeo Lá no açude da nação Ali é o açude da nação Aqui eu estou Bem pertinho De um roçado De um pequeno roçado E trazendo essas imagens Maravilhosas Para você Para você que está assistindo Esse vídeo agora Deixe o seu like E se você ainda não é inscrito Se inscreva Ative o sininho de notificações Para você nunca mais perder Nenhum vídeo desse canal Valeu Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo